O Natal, tradicionalmente, é a melhor época para a venda de smartphones. Como é que a Oi está se preparando nesse ano de crise? Bom, esse ano é um ano atípico em relação à venda de smartphones. A primeira mudança é a questão da MP do Bem, que possivelmente acabará em dezembro. Então, o que a gente fez? A gente se preparou para poder abastecer o mercado antecipadamente e trabalhar com preços muito agressivos nos aparelhos ao longo de todo o mês de novembro. A gente está chamando de Black November. Então, todo dia, durante o mês de novembro, vai ser uma sexta-feira. Todo dia é Black Friday. Então, ao longo do mês inteiro de novembro, a gente vai ter aparelhos sendo promocionados nas nossas lojas, nossos agentes autorizados, com preços muito agressivos, financiamento de 12 vezes sem juros e descontos em relação à tabela que chegam a mais de mil reais. Como é que foi sentar e negociar com os fabricantes esses volumes? Como que vocês conseguiram fazer essa matemática? Bom, a gente agora está operando num modelo novo. A gente mudou a nossa forma de operação no mercado de aparelhos. Estamos trabalhando em parceria com a Allied, que é o nosso distribuidor. E a gente senta junto com a Allied e com os fabricantes. A Allied compra os aparelhos, ela distribui esses aparelhos para a gente. E a gente fez um planejamento antecipado com eles, para poder abastecer o mercado antes e endereçar essas necessidades. E a gente trabalhou muito fortemente com os aparelhos 3G e principalmente com os 4G. Porque a tendência do mercado esse ano, claramente, é em direção à migração para o 4G. Nesse cenário, quando você fala da migração, desculpa te interromper, mas como é que está essa migração do 2G para o 4G? Porque ainda tem uma base 2G, você tem uma base 3G que é muito maior do que a do 4G. Como é que está essa questão, principalmente na região Nordeste, em outros lugares? É 2G direto para o 4G? Então, a gente começa a perceber migração direto, de 2G para o 4G. Porque alguns equipamentos, já na faixa de R$ 600, R$ 700, eles já são smartphones quase que de entrada com tecnologia 4G. Então, o cliente que tem um aparelho 2G, que está buscando um upgrade, ele muitas vezes está pulando direto do 2G para o 4G. Isso a gente percebe, inclusive, nas estatísticas da própria Anatel. Esse ano, o 2G está caindo muito fortemente, como percentagem da base de usuários no Brasil. O 3G atingiu uma certa estabilidade, são cento e tantos milhões, mas ainda é um número grande, mas já está estável. E o 4G vem crescendo um milhão de clientes mês após mês. Nesse modelo, principalmente com o lançamento aqui do Oi Livre para o pré-pago e vai vir o Oi Mais para o pós-pago, o que muda para o smartphone Dual Chip? Esse smartphone Dual Chip está condenado a sair do mercado? Então, a gente está lançando o Oi Livre, vamos lançar o Oi Mais, que são ofertas que estimulam o usuário a falar para todas as redes, acabam com esse efeito comunidade. E uma grande parte dos usuários multi-chips, eles são motivados pelos fatos das promoções, até hoje, das operadoras, serem voltadas para tráfego on-net, tráfego dentro da própria rede. E aí, isso fazia com que o usuário, para poder se comunicar com toda a rede de contatos que ele tem, tivesse múltiplos chips. Com as ofertas que a gente está lançando agora, Oi Livre, Oi Mais, que oferecem chamadas para todas as redes por um preço muito acessível para o usuário, o que vai acontecer é que o usuário vai tender a concentrar o seu uso num único chip. E isso vai fazer com que diminua o número de chips no mercado, mas não necessariamente a despesa global de telecom diminua. Pelo contrário, o que vai acontecer é uma guerra cada vez maior pelo wallet share, pelo share de receita desse mercado. E nesse modelo, apesar da campanha da OIC ser bastante agressiva em dados, me parece que ao botar a voz a 30 centavos para qualquer ligação, para qualquer operadora, me parece que a voz passa a ter de novo um grande impacto. Quer dizer, a ideia é aumentar o consumo da telefonia, o consumo da voz para aumentar a receita. Inclusive, a gente escutou nas nossas pesquisas algumas coisas bem interessantes. O cliente está buscando cada vez mais dados, ele quer mais dados. Por isso que a gente, nas nossas ofertas do Oi Livre, do Oi Mais, a gente está incorporando pacotes de dados cada vez maiores. Estamos aumentando as franquias. Mas, ao mesmo tempo, a voz ainda é lembrada pelos usuários, em todas as pesquisas que a gente fez ao longo desses 10 últimos meses, como algo muito importante. Por quê? Ela carrega muita emoção. Então, a gente ouviu, inclusive, de alguns consumidores, a seguinte expressão. Ligação no celular é prova de amor. Por quê? As pessoas tendem a receber chamadas de quem elas são mais próximas. Da mãe, do pai, da família, do namorado. Então, é bem interessante porque esse tipo de oferta que a gente está lançando, com o Oi Livre, com o Oi Mais, com ligações para todas as operadoras, elas vão resgatar um pouco desse conteúdo emocional que a voz ainda tem. E nesse modelo de aumentar a franquia de dados, é também uma maneira de acabar com o ranço que está acontecendo entre consumidor e tags por conta do bloqueio da franquia de dados? Essa 400 megabytes, você e pelos estudos da Oi, encerra um pouco essa situação que ficou ruim para os dois lados? Então, aumentar a franquia de dados e não restringir o uso, porque isso é muito importante, as nossas ofertas no Oi Livre e no Oi Mais, elas não restringem o uso para o usuário final, para o cliente. Então, o cliente pode usar os 400 megabytes por semana que ele tem direito no Oi Livre como ele quiser. É, esse tipo de proposta de valor para o cliente é visto com muitos bons olhos pelos usuários. Por quê? Porque o cliente fica livre, tem autonomia e ele tem um pacote que é grande o suficiente para endereçar a maior parte das necessidades que ele tem. Seja para acessar aplicativos, para baixar vídeos, para postar, etc. Todos os tipos diferentes de utilizações que o cliente tem, com 400 megabytes por semana, ele consegue endereçar.